Amor, paz e harmonia. Amor, paz e harmonia. Tudo isso é muito bonito, mas talvez em um próximo mundo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S. e esse é o canal Caso Sobrenaturales Reais. O relato de hoje fala sobre um desses encontros de almas que acontecem apenas uma vez na vida de cada um. E se ainda não aconteceu com você, é só dar tempo ao tempo que um dia ele virá. Luciano e amigos, eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu me chamo Patrícia, tenho 50 anos e hoje moro em Santiago, no Chile, mas na época desse acontecimento eu morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci e fui criada. Isso se deu no ano de 2005, e até hoje, quase 20 anos depois, eu ainda mantenho guardada essa memória dentro de mim em um lugar muito especial. Há um tempo atrás, eu vi aqui o relato de uma policial que me deixou bastante impressionada. Me identifiquei na hora com que ela disse a respeito da natureza humana. E eu preciso dizer que eu não tenho orgulho de dividir espaço na Terra com determinadas pessoas. Eu acho que as pessoas boas nesse mundo passam despercebidas em nossas vidas, porque na maioria das vezes, elas estão cuidando de si próprias e das pessoas que amam. Então elas não têm tempo de praticar o mal, e dificilmente nós tomamos conhecimento daqueles que praticam o bem, porque eles estão ocupados demais, semeando o amor entre os seus. Já para dar de cara com o mal, basta ligar a TV. Isso é só uma teoria, um ponto de vista. Eu posso estar errada, enfim. O caso é que, um dia, a maldade veio praticamente bater a minha porta. Ela bateu na porta vizinha, mas me atingiu com uma força tão descomunal que parece que fui eu quem abriu a porta para ela entrar. Do lado do meu apartamento, vivia um jovem dançarino que morava sozinho. Nós éramos muito amigos. Desde o dia da mudança dele, nós nos tornamos amigos. Ele era um doce, um rapaz muito amável e educado. Sempre batia a minha porta para me trazer algum doce, alguma sobremesa ou algo que ele simplesmente trazia quando passava em algum lugar e se lembrava de mim. Eu nunca, e eu digo isso sem exageros, eu nunca conhecia uma pessoa assim tão carinhosa e que tivesse tanto prazer em agradar as pessoas e em vê-las felizes. Isso não era da conta de ninguém e nem da minha. Mas eu sempre ouvia, e às vezes via, mesmo sem querer, quando ele trazia alguns rapazes para o seu apartamento. Havia um em especial que ele trazia com muita frequência, um rapaz moreno, bem alto e magro, que eu achava também era dançarino igual a ele. E esse, quando deixou de frequentar o apartamento, eu notei que ele sentiu muito e andou triste por vários dias. Nós nunca conversamos abertamente sobre isso, e eu nunca achei que devêssemos ter conversado. A vinda íntima de uma pessoa pertence só a ela, e fim. Eu tinha um grande amigo, divertido, muito educado, elegante e com um ótimo gosto para a música. O que ele fazia ou não fazia, não era da minha conta. Eu sempre ouvia do meu apartamento as músicas que ele ouvia, e de vez em quando eu batia na porta e ele a deixava entreaberta para que eu pudesse vê-lo dançar. E como ele dançava. Ele era bailarino de formação, mas também gostava muito de música de discoteca, aquele ritmo conhecido como disco, muito popular nos anos 70. Quando eu ficava sem jeito de bater na porta para vê-lo dançar, eu ia para o corredor e ficava de frente para a porta dele, observando as sombras, se movimentando pela parte de baixo da porta. Era incrível como a arte e o amor dele pela dança conseguiam até serem expressas pelo movimento das sombras no vão da porta. E eu digo a vocês, aqueles movimentos eram uma obra de arte, que, moldurados por aquelas belas músicas que ele ouvia, aqueciam a minha alma e deixavam o meu dia bem mais feliz. Eu sempre morei sozinha. Nunca fui muito de ter amigos. Namorado, então, era uma coisa bem rara. Eu não me considero muito atraente e acho que isso, de certo modo, afetava um pouco a minha confiança. E quando saía com as amigas que eu tinha na época, eu era uma das que raramente ficava com alguém. Quando isso acontecia, era porque uma das minhas amigas, quando não todas elas, organizavam uma espécie de força-tarefa para arranjar um carinha para mim. E na maioria das vezes, eu nem estava muito afim, só ficava mesmo para elas pararem de me encher. O que me atrai mesmo em um homem é a sua inteligência, a sua sensibilidade, as coisas que ele diz e o seu gosto para as artes. Isso era muito importante para mim. Um cara que não tinha o costume de ler ou ouvir uma música realmente boa, podia ser o homem mais lindo do mundo que não me atraía em nada. Então, imagine os homens que frequentavam essas baladas onde todo mundo pega todo mundo. Eu, quando saía com algum, notava que eles não ficavam muito empolgados comigo por causa da minha aparência e eu, da mesma forma, não sentia uma ligação com eles, porque quando eles abriam a boca, era só asneira. Eu nunca saí com um que me tratasse com delicadeza ou que simplesmente soubesse conversar sobre um assunto que me interessasse de verdade. Então, diante desse meu vizinho que reunia todas as coisas que eu buscava e esperava que um homem tivesse, não demorou muito para que eu me sentisse atraída por ele. O grande problema era que nós não partilhávamos a mesma orientação sexual. Então, nunca houve nada entre a gente. E acredite, eu digo isso com toda a sinceridade e honestidade do mundo. A minha ligação com ele era uma ligação de alma que ia muito além de uma mera conjunção carnal. Quando eu estava perto dele, eu me sentia acolhida, protegida e amada. Desculpem o meu linguajar, mas eu senti que eu não precisava de um pinto para me sentir feliz e acho que mulher nenhuma deveria precisar também. Cada dia mais, nós estreitávamos os nossos laços. Ele nunca ficou sabendo desse meu amor platônico por ele. Eu nunca tive coragem de dizer a ele o que eu realmente sentia. Eu dizia sim, a todo momento, o quanto eu amava e o quanto ele era importante na minha vida. E ele também sempre me dizia a mesma coisa. Então, um dia antes dele fazer uma viagem, aconteceu uma pequena reunião no apartamento dele. Ele era tão fino que as festas não eram festas, eram reuniões. Ele nunca me chamou para tomar um café na casa dele. Era sempre um chazinho às cinco da tarde para pôr a conversa em dia. Quando a hora já estava se adiantando, eu disse que, precisava ir embora, pois tinha que acordar cedo para trabalhar. Eu notei que ele estava muito encantado com um certo rapaz, que embora estivesse com o grupo, não era bailarino. Eu acho que tinha um emprego normal como o meu. Eu notei que os dois estavam cada vez mais próximos e resolvi ir embora. Pouco tempo depois, eu notei o barulho no apartamento diminuir. Acho que todos haviam ido embora, pois ele estava com a viagem marcada para o outro dia bem cedo. Assim a festa acabou e eu consegui dormir. No outro dia, eu notei que o apartamento estava silencioso. Quando eu saí para trabalhar, eu notei que a grade da porta estava fechada com o cadeado pelo lado de fora, coisa que ele sempre fazia quando saía. E então, eu deduzi que ele havia ido viajar. Ele havia me dito que essa viagem duraria apenas três dias. Ele iria até o Rio de Janeiro para uma apresentação e logo depois voltaria para casa. Foram dias de muita saudade. Sempre quando eu saía ou chegava, eu olhava por debaixo da porta na esperança de ver a sombra dele dançando como sempre acontecia. Eu contava os dias para vê-lo chegar, até que o dia da volta dele chegou e ele não apareceu. Eu passava os dias prestando atenção para ver se eu conseguia ouvir alguma movimentação no apartamento, mas eu não ouvia nada. Na certa, ele deve estar aproveitando o Rio de Janeiro, eu pensei. Já havia se passado quase uma semana e ele não aparecia e nem dava notícias. Eu não tinha como conseguir contato com ele. Ele não era muito adepto à tecnologia e não tinha telefone celular. Ele dizia que não queria ninguém rastreando os passos dele. Nem secretário eletrônico ele tinha. Apenas o telefone fixo na casa dele que eu sempre ouvia tocar do meu apartamento. Eu cheguei até a ficar um pouco chateada, pois ele tinha o meu número e eu achei uma falta de consideração ele não me ligar para dizer que estava tudo bem. Até que mais alguns dias se passaram e, ao sair de casa, eu ouvi uma música em um volume bem baixinho vindo do apartamento dele. Eu olhei imediatamente para a parte de baixo da porta e vi, para o meu alívio, aquele balé de sombras, harmonioso e fascinante, que trouxe novamente alegria ao meu coração. Mesmo feliz por estar ali, eu fiquei bastante chateada. Como ele havia chegado e nem havia ido me procurar, sabendo que eu deveria estar preocupada. Eu fiquei muito triste, mas sabendo que ele era assim, meio doidinho, eu procurei entender, mas decidi que não iria bater na porta dele e nem procurá-lo. Ele que viesse até mim com um belo pedido de desculpas e uma boa justificativa para todo esse silêncio. Fui para o meu trabalho um pouco mais leve e passei um dia tranquilo e em paz. Quando eu voltei à tardinha, ainda ouvi aquela mesma música tocando e notei que ele ainda estava dançando, porque as sombras ainda se moviam por debaixo da porta. Ele deve estar tirando o atraso do tempo que provavelmente ficou sem dançar, eu pensei. Aí eu parei um pouco e fiquei observando aqueles movimentos. Engraçado como a gente tenta ver sentido em tudo. Para qualquer pessoa, aqueles movimentos deveriam significar apenas a sombra do corpo dele projetada pela luz do sol. Já eu conseguia visualizar na minha mente o que a expressão corporal dele estava querendo dizer naquele momento. E pelo que eu senti, aqueles movimentos denotavam uma angústia e um sofrimento que definitivamente não combinavam com ele, sempre tão alegre e feliz com a vida. Eu achei que ele havia tido alguma desilusão com aquele rapaz com quem estava se entendendo na reunião, porque aqueles movimentos aliados àquela música tão deprimente estavam exalando uma dor e um sentimento de finitude, de desilusão, de tristeza, na expressão mais literal da palavra. Acredite ou não, Luciano, sem nem eu mesma entender o porquê, eu comecei a chorar ali mesmo, sentada na frente da porta dele. Depois de um tempo, os movimentos pararam e a música parou de tocar. Acho que eu estou ficando doida, eu disse a mim mesma e entrei para o meu apartamento. Não consegui dormir. Fiquei rolando de um lado para o outro a noite toda e resolvi ligar para o telefone dele apenas para ver se estava tudo bem, se eu podia fazer alguma coisa. Eu sabia que ele não estava bem. Eu liguei várias vezes e ele não me atendeu. Então eu resolvi esquecer o meu orgulho bobo e ir até lá. De camisola mesmo, eu parei em frente à porta dele e comecei a bater. E ele também não me atendeu. Aí eu disse, já ficando nervosa, eu sei que você está aí, eu vi a sua sombra embaixo da porta. E nada. Depois de um tempo, eu desisti e fui me deitar. Com muito custo, eu finalmente consegui dormir. Então eu fui acordada de manhã com a campainha insistente tocando sem parar. Eu pensei que com certeza deveria ser ele se desculpando, mas não. Era o porteiro do prédio, com uma expressão bem pesada nos olhos. Já viu o jornal, dona Patrícia? E estava lá uma foto dele, embaixo de uma manchete que dizia algo como crime de homofobia no Rio de Janeiro. Na reportagem dizia que ele estava saindo de uma boate chamada 1001, bastante conhecida na época no Rio, quando foi abordado por dois homens. E estavam lá todos os detalhes de todas as maldades e barbaridades que fizeram com ele e que eu nem tenho coragem de repetir aqui porque eu não consegui ler a reportagem até o final. Eu senti um frio percorrer a minha espinha e disse ao porteiro que alguma coisa estava errada e que eu sabia que ele estava no apartamento dele porque eu estava vendo algumas sombras por debaixo da porta toda vez que eu saía de casa. Então ele considerou a hipótese de algum intruso ter conseguido entrar ali e chamou a polícia. Enquanto ele ligava do celular, eu olhei para debaixo da porta e vi novamente as sombras se movimentando. Eu chamei o porteiro e ele, para minha surpresa, disse que não estava conseguindo ver sombra alguma. Quando a polícia chegou, eles trouxeram um chaveiro que abriu o apartamento e então todos entramos. Não havia nada e nem ninguém lá. O apartamento todo foi inspecionado e nem sinal dele. Luciano, eu passei dias, semanas, meses e pensando bem, eu acho que até hoje eu sinto um aperto no coração todas as vezes que eu me lembro da doçura e da gentileza com que ele me tratava. Nunca mais eu tive nada parecido com isso. Eu vejo sempre pessoas sonhando com a utopia de um mundo em paz e isso só me mostra o quanto essas pessoas não sabem é de nada. Estamos, meu amigo, e desculpe o meu pessimismo, em uma lenta e triste contagem regressiva até que todas as coisas boas de nossas vidas terminem. E eu espero sinceramente que em um próximo mundo eu possa viver nessa utopia de amor, paz e harmonia, porque nesse aqui eu só consigo ter vontade de fugir ou me esconder dessa gente sem coração e sem humanidade, e que inclusive pode estar bem próximo a você ou cruzar o seu caminho sem que você consiga se dar conta. O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti